Olá, quer aprender como importar seus dados de forma eficiente e de maneira a não perder ou sobre escrever um conteúdo já existente? Esse guia rápido irá mostrar para você o que você precisa saber sobre a importação de arquivos CSV aqui no Google Planilhas. Então, bora para o vídeo. Bom, logo de cara, aqui nós temos duas formas de fazer essa importação aqui para o Google Drive. A primeira delas é através do botão novo, Upload de arquivo. Vai abrir essa janela onde eu posso escolher o arquivo de importação. Posso simplesmente selecioná-lo e clicar em Abrir. Ou nós temos uma outra possibilidade, que é pegar o arquivo e arrastar aqui no Google Drive. Vou soltar aqui, ele vai fazer o processo de importação e pronto. Aqui já está o arquivo carregado no meu Google Drive. Só que ele está no formato CSV e nós queremos transformá-lo em uma planilha do Google. Então, eu posso dar um duplo clique, ele vai me abrir essa janela de visualização, onde eu já posso ver como os dados estão. E aqui em Abrir com, eu posso selecionar a opção de planilha do Google. Agora ele vai abrir a planilha para mim e pronto. Ele já fez a importação dos dados aqui para a planilha do Google. Se você notar, já estão os dados importados. Temos uma outra opção, que é vir aqui em Arquivo, Importar. E nessa janela, ele vai mostrar os locais onde eu posso recuperar esse arquivo. Ele pode estar no meu Google Drive. Pode ser um arquivo que está online, mas compartilhado comigo. Eu tenho uma pasta de recentes, onde ele vai me exibir todos os arquivos que eu trabalhei recentemente. E fazer upload, ele vai me permitir arrastar o arquivo aqui e soltar para carregá-lo. Ou, se eu clicar em Procurar, ele também vai abrir a janela de importação. Vou vir aqui nessa pasta e vou selecionar aqui essa opção de Importação com Separador. Vou clicar em Abrir. Ele vai carregar e subir o arquivo lá no meu Google Drive. E depois que fizer essa carga, ele vai abrir essa janela de configuração. Onde eu vou poder escolher o local, onde esses dados serão armazenados e o tipo de separador. Então, eu posso selecionar aqui Detectar automaticamente. Selecionar caso for uma ponta e vírgula. E eu posso selecionar também Personalizado. E aqui em Local, ele me dá algumas possibilidades que já vamos falar sobre cada uma delas. Se colocar para inserir uma nova página. E aqui eu tenho a opção de Converter texto em Número, Datas e Fórmulas. Bom, feito isso, eu vou clicar em Importação. Se você notar, os dados que foram carregados não estão formatados corretamente. Ele não conseguiu identificar qual é o delimitador para separar em colunas. Por quê? Porque esse delimitador que eu estou utilizando é a barra vertical. E ele não soube distinguir. Dessa forma, ele jogou os dados aqui. E dessa forma, eu não consigo trabalhar com ele. Então, qual é a forma correta? Vamos voltar em Arquivo. Vou fazer uma nova importação. Só que agora esse arquivo já está aqui comigo. Então, ele é esse arquivo de importação com separador. Vou selecionar e inserir. Aqui em Tipo de Separador, eu vou ter que colocar um Personalizado. Ele vai me abrir esse novo campo. Onde eu vou ter que informar qual o separador está sendo utilizado nesse arquivo. Como no caso é a barra vertical, vou selecionar a barra vertical. Não posso me esquecer de colocar a configuração de importação. Como nós colocamos a primeira para criar a página, ele já criou a página para mim. Porém, eu não quero que ele crie uma nova página. Eu quero que ele substitua a página atual. Então, vou selecionar Substituir a página atual e importar os dados. Pronto, agora ele fez a importação dos dados corretamente. Por quê? Porque eu consegui mostrar para ele qual é o delimitador de cada coluna. E esse conteúdo até aqui está sendo útil para você? Considere se inscrever no meu canal. Porque aqui eu compartilho dicas e soluções práticas que ajudarão você a se tornar mais produtivo e se destacar no seu ambiente de trabalho. Bom, aqui nós temos também uma outra possibilidade. Vou vir aqui em Arquivo, Importar. Vou fazer o Upload. E vou selecionar o meu arquivo em Parte. Vou clicar em Abrir e vou fazer uma importação normal. Vou clicar aqui e pedir para ele adicionar uma nova página e vou deixar ele detectar automaticamente. Vou clicar em Importar. Pronto, ele fez o dado para mim. Qual é a diferença? Agora chegou um novo arquivo e eu quero anexar esse arquivo a essa planilha. Sendo que eu quero que eles apareçam aqui embaixo. Como eu faço isso? Bom, eu venho aqui em Arquivo, Importar. Vou fazer o Upload do meu arquivo. E aqui eu tenho a segunda parte desse arquivo. Vou clicar em Abrir. Ele vai fazer a importação lá para o meu Google Drive. E aqui está a configuração que eu devo fazer. Anexar a página atual. Vou selecionar e importar. Pronto. Ele já incluiu a informação na próxima linha em branco. Faz dessa forma que ele já vai trazer as configurações aqui para você. E uma outra forma que eu quero mostrar também é, às vezes eu quero colocar a informação aqui do lado. Então eu seleciono a célula que eu quero importar os dados. No caso vai ser essa primeira, né? Então eu seleciono a célula que eu quero importar os dados. Venho aqui em Arquivo, Importar. Vou pegar de Recente. Vou pegar aqui a informação da primeira. Vou inserir. E ao importar no local, eu vou colocar aqui Substituir Dados na célula selecionada. Marco essa opção e clico em Importar. Pronto. É uma forma de você poder escolher o local específico onde você quer importar os seus dados. E ainda tenho mais conteúdo para você. Vou deixar aqui na tela outros vídeos que você também pode gostar. Se ainda não estiver inscrito no meu canal, considere se inscrever. Dessa forma você será notificado quando eu postar mais vídeos como esse. É simples. É só clicar no ícone que vou deixar aqui na tela e depois no botão Inscrever-se. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.